Oi, meu nome é Fernando Bandão, sou arquiteto e designer, tenho um escritório aqui em São Paulo e em Xangai, na China, há quase 10 anos. Venho aqui hoje para comemorar os 50 anos do Museu da Casa Brasileira, essa instituição muito importante da cidade de São Paulo, que coleciona objetos do nosso passado e sendo possível essa referência para o nosso futuro, uma entidade que sempre nos traz eventos, nos traz exposições, nos traz a possibilidade de nos encontrarmos e de trocarmos ideias a respeito do universo da arquitetura e do design. Parabéns ao Museu da Casa Brasileira, que tenhamos muitos anos pela frente. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto